Olá, gente! A Chloe tá aqui pra me ajudar a fazer o vídeo de hoje. Esse vídeo, eu gostaria de falar com vocês a respeito do sucesso, sabe? Eu atendo vários jovens que falam assim pra mim, ah, eu ainda não sei o que eu vou ser, eu ainda não consegui atingir o sucesso, porque as pessoas de 30 anos já tem isso, as de 40 já tem aquilo, as de 50 já tem aquilo. Gente, eu acho que o sucesso é algo muito pessoal. O sucesso, na minha percepção, é eu poder deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Isso é sucesso, porque muitas vezes a gente almeja grandes coisas, coisas que a gente fala assim, nossa, eu quero isso, eu quero isso, eu só vou ter sucesso quando eu atingir determinado patamar, e isso faz com que a gente não viva a nossa vida de uma maneira feliz, de uma maneira satisfatória, de uma maneira que a gente não tenha paz em viver, sabe? Nem gratidão em viver, porque a gente fica o tempo todo pensando no sucesso. Então, sucesso, né? Definição de sucesso é algo pessoal, né? Você pode ter um sucesso com coisas simples, o outro pode ter sucesso com coisas grandiosas, mas o importante é a gente não se comparar com outras pessoas e muito menos competir com outras pessoas. A gente tem que olhar, que ser grato e feliz com a vida que a gente tem, que a vida que tá aí pra gente viver, a gente precisa olhar pra ela com gratidão e ser livre pra falar assim, a minha vida, meu sucesso é isso aqui, né? Meu sucesso é isso aqui. Então, meu sucesso hoje é o quê? É eu dormir, eu poder pular a minha cabeça no travesseiro e descansar. A minha mente, a minha cabeça, meu corpo, esse é o sucesso pra mim, né? Porque ficar correndo atrás de coisas que as pessoas criam na mente delas, que as pessoas criam pra gente copiar, isso não é sucesso não, gente, tá bom? Um beijo e muita, muita, muita gratidão.